Aí pessoal, a disputa tá acirrada por ninhos, hein? Tem um ninho a mais, três casais no viveiro e a disputa pelo aquele primeiro ninho está acirrada. Vamos ver no que vai dar. As três fêmeas escolheram aquele ninho. Vamos ver quem vai sair na vantagem aí. Esses dois aqui estão brigando pela fêmea, hein? O si bemol e o azul cobalto. Todos os dois machos brigando pela cintilante.